Fado, canção bizarra, pôs-a-se amarro, todo trecheio E lá foi comentar, até ao Rio de Janeiro Vês-se um pedista, perdido, tão mais domínio E de tal marca, que até já é conhecido O faristão da Fusaca, com sambinhas e maldinhas Abacate, vitamate, guaraná, maracujá e caro Com cocada, batucada, paraquilo, abacaxi, goiabá O fado é bom para chuchu Portuguesinho de raça, bebe o cachaça, fome e foca E no carteto até passa, por cidadão de terioca Às vezes vai à favela, calça, chinela Todo se bamba E o fado, canção singela Agora é todo do samba Com sambinhas e maldinhas, abacate, vitamate, guaraná, maracujá e caro Com cocada, batucada, paraquilo, abacaxi, goiabá O fado é bom para chuchu Com sambinhas e maldinhas, abacate, vitamate, guaraná, maracujá e caro Com cocada, batucada, paraquilo, abacaxi, goiabá O fado é bom para chuchu Obrigado Obrigado